Com muita alegria retomamos hoje o forró da melhor idade. Eu falo que esse é um grupo que é muito querido por nós, gestores, pela Secretaria de Assistência Social. E já começamos o trabalho com a ioga e agora o forró e logo a hidroginástica. Então a gente cuidando aí dos nossos idosos, dando um pouquinho de atenção, de carinho para todos eles. Como a senhora mesmo mencionou, a gente sempre percebe de fato esse cuidado que a administração tem e o apreço pela melhor idade aqui do nosso município. Com certeza, né? Eu falo que eles são as nossas crianças mais velhas, né? Que a gente fala que eles são os nossos olhos com muito amor e muito carinho. E claro, eles já, essa energia que eles têm é muito importante também para nós aqui, que nos incentiva a trabalhar ainda mais por eles. E claro, a hora já, vésperas aí de carnaval, eles já todos ansiosos aí para o carnaval, todos animados. Já começa uma oficina que o ano passado foi feita, eles gostaram, fazendo os adereços deles. Agora, novamente, e na próxima semana eles vão ter duas matinezes aí de carnaval para estarem lá, tenho certeza, com animação total. E a gente percebe que é um momento de descontração até para a vice-prefeita, que até forró a senhora dança aí com o pessoal da melhor idade. Verdade, né? Eu adoro dançar, né? E chego aqui, acabo dançando com eles também. E é um carinho que eles sentem por nós e nós por eles, né? Então, acabo caindo no forró também. É uma energia inexplicável. Ah, inexplicável, é verdade. A gente, assim, eu falo que a gente cansa e eles não, né? Tem uma energia muito forte e é um período de descontração. Então, acabo vindo aqui, conversos, né? São amigos, vizinhos, que é o momento deles aqui, de vir conversar, dançar. E é muito importante para a idade deles ter esse momento, sair de casa, né? E ter esse carinho aqui com toda essa turma, né? Que eles acabam sendo muito amigos, muito companheiros um do outro.